Oh Pai, estou aqui Oh Pai, estou aqui Oh Pai, isso, cante, cante, cante Desejo, por mais, por mais, por mais de Ti Canta a tua descer É o meu sustento A tua Preciso ouvir A tua voz Dizendo assim Levante as suas mãos e diga isso Vem, fico amado Vem em meus braços Oh Pai, estou aqui Te conduzirei Canta, canta A língua amarei contigo E com meu amor te encontrerei Quero olhar Tuas feridas Sarané Vem, filha amado Vem, filha amado Vem, filha amado Vem, filha amado Vem, como está Agora vamos responder, vamos responder isso Eu vou Já estou indo ao Teu Encontro Senhor Diga, diga Vou, como filha Eu vou correndo Eu vou correndo Eu vou Já estou indo ao Teu Encontro Senhor Canta Vou correndo ao Teu Encontro Eu vou Senhor Eu já estou indo Eu vou correndo Me arrastando Mas eu vou Vou correndo ao Teu Encontro Eu vou Já estou indo ao Teu Senhor O que vem pra tentar ferir Valente Diga, diga Diga, diga Diga, diga Em meio As Suas guerras Glória a Deus Glória a Deus Que ataque É capaz De fazer Olhar Para trás E querer Desistir Que terrível Marmar Rosana Cansaço Desânimo Desânimo Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Com o contra-ataque Do mal A dor De uma perda Ou a dor Da traição Uma quebra De aliança E a raiz Da ingratidão Se alguém Está assim Presta e moita Ouça o que vem Do coração Cante Cante Quebra O escape O descanso A cura Recompensa Sem demora Sem demora O escape O descanso A cura Ela vem Ela vem O escape O descanso A cura Recompensa Sem demora Sem demora O escape O descanso A cura Recompensa Amém Aplaudi O nome de Jesus Aplaudi Agradeço Aplaudi